Com a canga de madeira os bois carregam Com a canga do meu destino carrego a vida E a vida carrega as dores que o mundo tem As dores vêm de meu sonho despedaçado Na estrada esburacada que em mim ficou Por onde puxei meu carro de amor destento Até que a canga do tempo me galejou Todos temos nossa canga mas nós não vemos O chão na pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lamação sem saída do coração Canga de madeira forte foi se gastando Pelas escadas batidas nesses sertões A canga do meu destino é bem mais dura Porque foi feita por muitas ingratidões Obras de amores ficaram pelos barrancos Recordações se perderam nos areiões Ficou o pó da saudade no cabeçário E o choro de minhas mágoas em seus cocôs Todos temos nossa canga mas nós não vemos O chão na pesada carga da solidão Até que o carro da vida um dia para No lamação sem saída do coração